E aí galerinha, mais um vídeo aqui no final, aqui ó, mostrando pra vocês aqui, hoje limpei a gaiola, tá limpinha, aí tem um ninho, ali outro ninho, esse aí da ponta, do lado da água é macho, assim troquei água também, ali tem uma cor vizinha pra eles, aí a ração, e ali a amarela da ponta lá é fêmea, o do meio é macho, e a amarelinha com verde aqui também é fêmea. Se Deus quiser, tomara que, é difícil aqui a reprodução aqui em casa, faz tempo que, essas duas amarelinhas não faz muito que chegaram, vamos ver agora se os machos vão. Comecei, tava tempo sem gravar vídeo, recém me mudei pra minha casa nova, mostrar aqui ó, aqui a churrasqueira, aqui tem as plantas, o espacinho aqui é bom, e aí a porta da casa, e aqui separei meu casal que já tá formado aqui ó, aí botei uma pedrinha de cálcio, ali a ração, esse é o único casal que eu sei que é formado, aí separei pra ver o que, aí a água, aí separei nessa galinha, botei o ninho pro lado de fora, adaptei, recém botei o cálcio, já comeram, gosto muito de pedrinha de cálcio, botei um pedacinho de couve também, e vamos ver o que que vai dar, se Deus quiser, tomara que dê resultado, não vejo a ordem da criação aumentar, eles são bem mansos, ela eu pego na mão, ela nem me morde, esse é o único casal então que eu sei que eu tenho formado, desde quando, só ainda não reproduziram, tava tudo junto ali, na gaiola, e não tava reproduzindo, agora eu separei pra ver, se Deus quiser, começa uma reprodução, essa gaiola grande aí ó, primeiro vamos ver se se forma alguma aí, um casal, cortei a galinha ali ó, e deixei o buraquinho pro lado de dentro, ficou show de bola, só não vou conseguir abrir a tampinha agora, porque eu botei os arame pro lado de fora, olha que lindos, não é muito grande a gaiola, mas pra começar dá, Deus quiser, vai dar certo, e tem essa amarelinha aí ó, com verde, tem aquele azul ali ainda, acho que é macho também, esse aí que eu sei que é macho, bonito esse macho, e amarelinha lá da ponta, vamos ver o que que dá agora galerinha, e esperar pra ver, acabei de trocar a água, essa semana agora que vai começar eu vou comprar milho verde pra eles, quem não é inscrito ainda no meu canal, se inscreva no canal, pra fazer parte da família, deixa aquele like, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação, cada vídeo que eu vou estar postando, e é isso aí galera, vamos que vamos, a coisa mais linda do mundo, é poder criar e reproduzir os periquitos, criar com amor, o casalzinho, esse é o casalzinho aí ó, tinha um, eu tava com sete periquitos, tinha um azulzinho, tem esse verde aí que é o casal dessa aí, e tinha um azulzinho ainda que eu não tinha formado o casal, esse dia eu fui a brigaiola pra limpar, e ele me fugiu, daí até ele tava aqui perto de casa aqui, vou mostrar pra vocês, lá naquelas árvores lá do fundo lá ó, ele foi pra ali tudo, eu vi ele, tava ali em cima, ali nas árvores ali, mas não tinha mais como pegar, era um azulzinho, e agora aí ficou dois machos, e duas fêmeas, vamos ver se você forma um casal, e esse aí é o único casal formado, aqui é uma limpinha, uma pedrinha de cálcio ali ó, não faz muito que eu botei de arroeiro ali ó, eles gostam muito, e ali o ninhozinho, potinho da ração, e a couve, assim que tiver agora novidade, eu vou tá fazendo vídeo mais seguido pra vocês, é isso aí galerinha, tamo junto, é nóis, fiquem com Deus, valeu!